Você sabia que pode reservar um momento específico para se preocupar com algo? Sabe aquilo que está na sua cabeça há vários dias, aquilo que você vem sofrendo para controlar a ansiedade, aquilo que vem te causando sensação de ansiedade, de medo, por exemplo, as festas natalinas, as festas de final de ano, ou o término do trabalho, o começo das férias, tudo isso que vem te causando ansiedade. Você pode programar para você ficar ansioso quando você quiser em relação a isso. Quer aprender? Então fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Eu quero mandar dois abraços aqui, um para a Josenilda Bandeira, que comentou abaixo do vídeo, Jó Everton, isso é verdade, amei o vídeo, abraços. E um abraço para a Marlise Domingos, que falou boa noite, amo seus vídeos. Se você quer que eu mande um abraço para você, fale o nome da sua cidade, ou responda a sua pergunta, deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo. E se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional Jó Everton Rodrigo, criador do tratamento Método CDA e escritor de alguns livros sobre o tema de saúde emocional. E nesse canal aqui, todos os dias, eu trago dicas naturais de saúde emocional. Se você quer ficar bem emocionalmente, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu quero te ajudar, mas você precisa se inscrever para receber as dicas. E um aviso, tem algumas pessoas falando Jó Everton, Por que você nunca mais postou vídeos? Meus amigos, há mais de dois anos, tem vídeos todos os dias aqui no canal. O que acontece, é que o YouTube às vezes deixa de notificar. Então, verifique se você está inscrito, verifique se o sininho está ativo, ou passe sempre aqui no canal todos os dias, porque tem vídeos novos, ok? Bom, meus amigos, final de ano chegando, mas não apenas no final do ano. Porém, existem preocupações que as pessoas têm e que sofrem com essas preocupações todos os dias. Por exemplo, vai fazer uma viagem, já começa a preocupação dois meses antes, a ansiedade dois meses antes. Vai sair de férias, meu Deus, a ansiedade toma conta dois meses antes. A pessoa vai para as festas de Natal, tem que preparar muita coisa, enfim. Cada um sabe o motivo pelo qual fica ansioso. E quando essa ansiedade toma conta, você precisa aprender mecanismos para driblar essa ansiedade, porque é uma ansiedade normal, que todo mundo sente. Quando tem motivos para sentir, a ansiedade é considerada normal, mas mesmo assim ela atrapalha. Atrapalha porque você não consegue focar em outra coisa, atrapalha porque você fica sentindo aqueles sintomas o dia inteiro, e isso não é legal. Vou ensinar aqui para vocês que vocês podem programar o momento de se preocupar, programar o momento de ficar ansioso com algo. Vamos ao exemplo. Supomos que você está ansioso porque vai sair de férias, e essa ansiedade está tomando conta de você. A todo momento vem aquele pensamento de sair de férias, se está faltando algo, se vai dar tudo certo, se vai acontecer alguma coisa. A todo momento, aquela sensação de ansiedade, de frio na barriga, de coração acelerado, toma conta de você, e não te permite focar nas atividades do seu dia. O que você vai fazer é o seguinte. Já que você tem algo para se preocupar, já que você tem algo que está te causando ansiedade, já que tem um motivo para você sentir essa ansiedade, você vai reservar um momento do seu dia para ficar ansioso com isso. Supomos que eu escolha ficar ansioso com as minhas férias, por exemplo, às 19 horas todos os dias. Então, todos os dias, das 19 horas às 19h30, vai ser o meu momento de ficar ansioso com aquilo. E o que você vai fazer? Você vai pegar um papel nesse momento, nessa hora que você vai ficar ansioso, e você vai escrever porque você está ansioso, e o que você poderia fazer para que essa ansiedade diminua. Por exemplo, eu estou ansioso com minhas férias, certo? Você poderia escrever. E, ao escrever isso, o que eu posso fazer para amenizar essa ansiedade? Ah, eu preciso verificar se o voo está certo. Eu preciso verificar se a minha passagem realmente está comprada. Eu preciso verificar com o hotel se as reservas estão corretas. Eu preciso fazer, traçar um plano de viagem. Eu preciso saber os lugares que eu vou visitar. Enfim, você, no momento de você ficar ansioso, você usa essa ansiedade para o seu bem, para resolver as questões da sua viagem. E eu estou falando aqui a viagem, mas poderia ser qualquer coisa. Ceia de Natal. O que eu preciso comprar? Quem vai trazer qual prato? Qualquer coisa. Você pode se preocupar e focar na solução do problema. Joéberto, e se essa ansiedade vir fora do horário de eu me preocupar? Aí onde está a questão da permissão, que eu falei no vídeo ontem do canal Método CDA Oficial. Se você não acompanhou, vá lá no canal Método CDA Oficial e veja o vídeo que eu falei ontem sobre permissão. Aproveite e se inscreva lá também. Eu falei que a pessoa permite com que o pensamento negativo venha, permite com que a ansiedade venha. Então, quando ela vier, você vai aplicar a técnica que eu disse ontem lá no vídeo do canal Método CDA. Agora não. Eu tenho o horário certo para ficar ansioso com isso. E todos os dias, naquele mesmo horário, até esse objetivo chegar, você vai ficar ansioso e vai usar essa ansiedade naquele momento para o seu bem. Você vai perceber como a ansiedade vai te ajudar a resolver os problemas. E vai perceber como o seu organismo vai entender e não vai te atrapalhar mais essa ansiedade durante o seu dia. Gostou dessa dica? Compartilhe e se inscreva no canal. Se você quer receber dicas de saúde emocional no seu WhatsApp, enviadas diretamente por mim, eu vou te explicar no WhatsApp a controlar a ansiedade, medo, depressão, estresse. Vou te mandar informações em primeira mão sobre tratamentos. É só chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Chamando lá, dando um oi. Eu vou te colocar na lista. Eu vou te enviar dicas. Começando hoje mesmo. E você vai estar lá com o meu contato para pedir informações sempre que você quiser. Beleza? Mas a lista tem quantidade limitada de pessoas. Então, é só você chamar. Se você não quiser adicionar o número, aqui tem aparecendo um link e também na descrição do vídeo. Nesse link você vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Aproveite e se inscreva no nosso canal Eu Planto em Casa Planterapia, onde eu falo sobre plantas, onde eu falo sobre planterapia, terapia com plantas. Tem vídeo hoje às 19 horas. Então, vá lá. Eu Planto em Casa Planterapia e se inscreva. O link está na descrição do vídeo. João Everton, eu quero continuar aprendendo aqui no YouTube. É só clicar nessa playlist que está aparecendo aqui agora. Vai abrir uma série de vídeos te ensinando a controlar crise de ansiedade e medo passo a passo. Por hoje é isso, meus amigos. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Final do ano chegando, meus amigos. Não permita que você inicie mais um ano sofrendo com ansiedade dessa forma. Entre em contato através do WhatsApp para que você possa aprender a controlar a sua ansiedade. Abraço e até o próximo vídeo.